Oração do dia 24 Sou espírito, sou vida, Deus abrange o meu ser Nada existe além de Deus Nenhum infortúnio se abate sobre o ser espiritual Nunca deixe de pensar em Deus Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele Por ter esta convicção, minha mente é pacífica Agradeço a Deus Pai por me proteger constantemente Muito obrigado